Bem, agora 16 horas e 15 minutos. Com o número regimental, declaro aberta a quarta reunião da Comissão de Cultura da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam registro biométrico no terminal. Muito bem. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições dessa comissão. Ordem do dia, segunda fase, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1549, barra 2015, em turno único, de autoria do deputado Rogério Correia, que declara de utilidade pública a Associação Marianense dos Artistas Plásticos, a MAP, com sede no município de Mariana. O relator da matéria, deputado Marquinho Lemos, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto, alguém vai discutir? Ninguém vai discutir. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Sim. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Sim. Também voto sim, aprovado o parecer. O projeto, na verdade. Projeto de lei nº 5264, barra 2018, em turno único, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara de utilidade pública a Associação Bocaiuvense de Artesãos, ABBA, com sede no município de Bocaiuva. O relator da matéria, o deputado Marquinho Lemos, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, encerra-se a discussão, sem ninguém para discutir. Em votação, o projeto de lei, processo nominal. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Sim. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Sim. Também voto sim, aprovado o projeto. Projeto de lei nº 1057, barra 2019, em turno único, de autoria do deputado Duarte Bechir, que declara de utilidade pública a Associação de Capoeira, Ginga, camaradinha de Serrania, com sede no município de Serrania. O relator da matéria, o deputado Marquinho Lemos, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, encerra-se a discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Sim. Como vota o deputado Ione Pinheiro? Sim, pela aprovação. Eu também voto sim, então, aprovado o projeto 1057. Projeto de lei nº 1053, barra 2019, em turno único, de autoria do deputado Raul Belém, que declara de utilidade pública a Associação Promocional de Congados, Moçambiquis e Catupés, de Araguari, com sede no município de Araguari. O relator da matéria, o deputado Bosco, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto encerra essa discussão. Em votação, como vota o deputado Ione Pinheiro, pela aprovação. Em voto o deputado Marquinho Lemos? Sim. Eu também voto sim. Aprovado sim. Também voto sim. Ah, sim. Desculpa, deputado Maltramonte. Boa forcinha aí. Quero agradecer também a presença do deputado Maltramonte aqui na comissão. Estava olhando para o papel aqui, não vi vossa excelência. Obrigado, deputado. Então, aprovado o projeto. Vamos passar agora para os requerimentos. Requerimento número 4.679, barra 2020, em turno único, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, que requer seja formulado o voto de congratulações com o movimento da pastoral familiar da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Pouso Alegre, pelos 35 anos de existência, com relevantes serviços prestados na evangelização e na educação das famílias, tornando-as geradoras da vida e da fé, além de formadoras da personalidade, promotoras do desenvolvimento e da vivência comunitária. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Há aprovado o requerimento. Requerimento número 4.722, barra 2020, em turno único, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, que requer seja encaminhado ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, pedido de providências para realizar, em atendimento às demandas apresentadas à comissão, por moradores, durante a reunião realizada em 5 de 2 de 2020, o levantamento da situação dos bens tombados no município de Sabará, tendo em vista a forte chuva que atingiu a cidade e toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 4.723, barra 2020, em turno único, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, que requer seja encaminhado à superintendência do Instituto de Patrimônio Histórico, o IFA, pediu de providências para realizar, em atendimento às demandas apresentadas à comissão por moradores, durante a mesma reunião, dia 5 de fevereiro de 2020, o levantamento da situação dos bens tombados lá do município, tendo em vista as fortes chuvas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O requerimento. Passando, então, para a terceira fase da ordem do DIC. O requerimento aqui. Pois não. Vamos. Por favor, pode faça a leitura, deputado. Obrigado. Sentir para o senhor presidente da comissão, o deputado que subscreve, nos termos do artigo 103, seja encaminhado à Secretaria de Estado, de Cultura e Turismo, Secult, pedindo providências para que promova o programa de capacitação para que os municípios possam elaborar projetos que permitam a captação de recursos federais e atraiam patrocínio privado para a cultura local. É o seguinte, senhor presidente, tem mais deputados, deputadas. Recentemente, o município de São Lourenço foi a única cidade mineira contemplada pelo Ministério do Turismo com 250 mil reais para a organização do Carnaval das Águas. Isso tudo foi possível devido ao projeto. elaborado por aquela cidade para a captação de tal recurso. Da mesma forma, Belo Horizonte foi destaque para a captação de patrocínios privados para a realização do Carnaval da nossa capital. Ocorre que muitos dos nossos municípios desconhecem os meios para a captação de tais recursos para amparar seus eventos, razão pela qual precisam de um programa de capacitação para este fim, motivo pelo qual nós aqui, então, solicitamos que este requerimento seja aprovado para a Secretaria, para a Secult, possa promover programas para capacitar os municípios. O único município de Minas Gerais que conseguiu, junto ao Ministério do Turismo, 250 mil reais para o Carnaval das Águas, foi São Lourenço. Nós temos 850 e tantos municípios, infelizmente, só aí o município de São Lourenço, parabenizando o município de São Lourenço. Quero parabenizar porque correram, procuraram e conseguiram elaborar o projeto para receber o dinheiro. Então, nós queremos que a Secretaria Secult possa promover a capacitação para que todas as prefeituras possam ter condições de captar esses valores. Por isso, pedimos o deferimento, senhor presidente, e demais deputados, deputados. Ok, muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do deputado Mauro Tramonte. Vou passar, transferir a presidência para o Marquinho Lemos para que eu possa aqui apresentar o requerimento de minha autoria. Com a palavra o deputado professor Wendel. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura. O deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a Quidiocese de Belo Horizonte pelos 99 anos de existência. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmô de Oliveira, na Avenida Brasil. o endereço aqui já descrito, sala das comissões, 19 de fevereiro, deputado professor Wendel. Em votação, requerimento, os deputados e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado professor Wendel. Requerimento 6578. Os deputados que ele subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura, Secult, pedido de providências para que sejam criadas ações que venham a fortalecer as cadeias produtivas do Carnaval em Minas Gerais, por meio de oficinas preparatórias, linhas de financiamento, entre outras iniciativas, durante todo o ano, deputado Mauro Tramonte e deputado Bosco. Os deputados em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Próximo requerimento, 6617. O deputado que ele subscreve requer, nos termos do RI, seja formulado voto de congratulações com o escritor Romano Roca pelo livro Vale que Vive em Mim. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação. O senhor Romano, no endereço descrito, deputado doutor Jean, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Excelentíssimo senhor presidente, a deputada que ele subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 e do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a importância cultural do Carnaval, da capital mineira, reconhecida nacionalmente como uma festa democrática popular e de contestação, tendo em vista a tramitação, nesta casa, do projeto de lei 1509, barra 2020, que reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais o Carnaval do município de Belo Horizonte. Deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação. Em discussão, alguém quer discutir? Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do deputado Beatriz Serqueira. Indago os deputados e as deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Sem nenhuma indagação, sem nenhuma apresentação. Oitiva de cidadãos, quero só aqui agradecer a presença da representante da Vitral, Produções Artísticas. Nós tivemos, essa comissão teve, em sua maioria, lá na Semiga, aliás, todos os membros, os que não estiveram presentes tiveram sua representatividade e levaram algumas sugestões de projetos. Dentre eles, levamos o projeto que vocês apresentaram de grande relevância cultural e relevância também educativa, uma vez que ele visa trazer espetáculos também educativos e de cunho para pessoas com deficiência. Então, nós lá apresentamos. Vale lembrar que, como presidente aqui da Comissão da Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, a comissão também, na íntegra, todos os deputados, assinaram também um ofício, um documento, referendando a importância cultural e a relevância desse projeto. Lá estivemos com o diretor da Semig, e apresentamos essas sugestões aqui, advindas que recebemos ao longo do ano aqui na comissão, de forma bem isenta, mas foi referendado pelas duas comissões, e aqui fomos informados, essa comissão foi informada que ainda não houve nenhuma resposta. Então, aqui, como vice-presidente, agora na função de presidente, quero dizer à Companhia Vitral que nós vamos solicitar, e faço isso de forma oficial, aqui registrada, vamos solicitar uma próxima reunião com o diretor de comunicação da Semig, tendo em vista que tiveram lá várias mudanças, inclusive o próprio presidente, que foi feita a mudança do presidente da Semig, então nós vamos solicitar uma próxima reunião para que a gente possa fazer o balanço e que a Semig possa informar que dos projetos levados por essa comissão, quais foram avaliados, se tem algum retorno, que eu acho que é fundamental, em respeito à construção que essa comissão vem fazendo aqui nessa casa, é fundamental um retorno por parte da Semig, um feedback mesmo, para que a gente possa saber aí os encaminhamentos lá selecionados por ele. Então fica aqui esse registro, vamos solicitar, peço aqui a assessoria que faça esse registro oficialmente, via comissão, que peça então essa agenda lá com o diretor de comunicação, Marco Antônio Laje, para que essa comissão ou parte dela possa estar presente lá para a gente fechar esse balanço e também cobrar uma atenção da Semig com relação aos projetos que foram encaminhados a essa comissão. Muito obrigado. Agradeço a todos lá da Vitral. Como é que você chama? Laris? Laí? Laís. Laís. Muito obrigado. Viu, Laís, pela presença? A gente agradece a sua atenção e parabenizamos a luta de vocês, que é uma luta muito importante. Então, estou apresentando aqui, peço a todos em nome da comissão a que todos possam assinar, solicitando aqui então um requerimento, apresentando aqui um requerimento de visita ao diretor de comunicação e marketing da Semig, Ione. Só completando, presidente, eu acho que nós tivemos pessoalmente, não tivemos nenhum retorno da Semig até hoje a essa comissão, já temos um ano, que nós também estamos esperando. Eu acho que nós temos que convocar aqui os membros da diretoria da Semig, quais são os critérios que eles estão utilizando também para aprovação desses projetos, como é feita essa seleção, porque nós já perguntamos para eles e não tivemos nenhum retorno. E se o montante também, qual o montante que está sendo investido, gasto com esses tipos de promoções de evento, eu acho que está faltando um pouco de respeito até da Semig com essa comissão. acho que nós poderíamos fazer realmente uma audiência aqui, convocá-los aqui, para eles nos darem explicações. Ok. Eu até sugiro, concordo com a Ione, acho que é importantíssimo esse feedback, Ione, nós tivemos lá, sempre procurando diálogo, essa comissão foi construída, tivemos lá. Então, se a V. Exª permitir, acho que a gente já podia fazer essa visita imediatamente, e se, a partir dessa segunda visita nossa lá, especificamente para tratar desse assunto, e a gente não tiver nenhum retorno, eu acho que até nessa visita, a gente tem que estabelecer um prazo, dar um prazo a eles. Se dentro de 30 dias não tivermos nenhum retorno dos encaminhamentos da comissão, a gente já vai solicitar uma audiência, uma audiência pública, eu acho que aí todos nós assinamos, então fica a sugestão, se a senhora concordar, a gente então pode fazer essa visita agora com urgência e, posterior a ela, ou nessa visita já estabelecer um prazo de resposta, se nesse prazo não vier uma resposta a contento ou que atenda às expectativas, a gente já parte para a audiência. Deputado Mauro Tramonte. Nossa equipe também esteve lá na CEMIG pedindo justamente a democratização das verbas, para que sejam distribuídas para as bandas, fanfarras, eventos em si, congados, creches, esse tipo de coisa, mas, infelizmente, nós também não tivemos resultado nenhum não. Nem resposta disso nós tivemos. Então, na pior das hipóteses, a gente assinar para trazer uma... para dar alguma explicação aqui, porque a gente fica pedindo, solicitando, nem uma resposta de não. Não, olha, não dá para fazer. Ótimo, pelo menos responda. A assessoria está dizendo que dia 24, agora de março, no Assembleia Fiscaliza, é a data que a CEMIG vai estar presente também. Mas, presidente, não interrompendo, mas nós já cobramos deles no Assembleia Fiscaliza. Já duas vezes, e eles não nos responderam. Eu acho que nós tínhamos que fazer uma reunião agora específica de também chamar eles na responsabilidade. Exatamente. Nós tivemos esse momento agora aqui de calamidade, de chuva, a CEMIG poderia estar aí hoje, apresentando para esta casa, como também já foi solicitado por nós, gente, um programa para ajudar a atender essas famílias que perderam tudo. Já não tinham nada. Perderam lá uma geladeira, perderam um fogão, perderam lá um chuveiro. É hora da CEMIG também cumprir e fazer o papel dela do social, que já é estabelecido por lei, que não é favor nenhum, não. Nós não podemos esquecer. É obrigação da CEMIG. Eu quero só reforçar aqui essa solicitação da deputada. Eu acho que, primeiro, não vai ser a segunda, é a terceira vez que nós vamos estar indo lá. Então, eu concordo. Todas as vezes que nós fomos lá, fomos bem recebidos, muito educados, muito cortesos. Mas, infelizmente, não teve resultado. Então, eu vejo que seria mais importante, eu acho, fazer um convite para que ele viesse aqui na nossa comissão e aqui pudesse conversar com a gente. Porque, ida lá, de novo, nós vamos tomar café e vamos conversar muito, mas vai ficar do mesmo tamanho, como já foi, já aconteceu nas duas vezes que estivemos lá. Eu acho que a vinda aqui agora seria até uma retribuição do tanto que nós já o visitamos. Então, é vir aqui conversar com a gente. Exatamente. E aqui a gente acontece, está... cobrando, nem digo que é cobrar, mas, pelo menos, lembrando de tudo que nós conversamos lá e que até agora não obtivemos resposta. Ok. Aí fica, então, a sugestão. Eu acho que seria importante também o deputado Bosco assinar esse requerimento conosco. Então, eu vou encaminhar aqui uma sugestão para a gente preparar esse requerimento e já aprovar na próxima quarta-feira, porque eu acho que é de fundamental importância o presidente da comissão, Bosco, também assinar conosco. E tenho certeza, senhor presidente, que ele vai ter reclamação também. Com certeza. Porque ele já deve ter solicitado, feito alguns requerimentos, algumas indicações. Tenho certeza que não foi atendido em nenhuma delas. Requerimento e indicações, deixar claro aqui, que é para um atendimento geral. Nada pessoal. O que nós pedimos aqui é realmente para poder ajudar um serviço social. Concordo. Então, podemos encaminhar dessa forma. A gente, durante essa semana, já prepara o requerimento e, na próxima quarta-feira, a gente aprova com a anuência do presidente. Eu acho justo também ele assinar esse requerimento. Como presidente, é importante ele estar na assinatura desse requerimento. Então, ficamos assim. Então, pode desconsiderar o pedido de agenda, por favor, porque aqui todos os deputados fizeram encaminhamento já para partir para a audiência pública, uma vez que o Marquinho lembrou aqui, a gente já esteve presente duas vezes, não é, deputado Ione? Agora não adianta a gente retornar, mas concordo com vossas excelências. Senhor presidente, inclusive, nós precisamos também saber onde é que estão sendo aplicados os recursos de programa eficiência energética. Porque já disseram que serão priorizados as escolas e os hospitais. Mas nós não tivemos notícias de quais esses benefícios. E as APAES também, bibliotecas públicas, bibliotecas, nós também não tivemos essas informações, não. Onde é que foi empregado isso. Muito bom. Então, ficamos assim. Na próxima quarta, nós aprovaremos o requerimento da audiência pública já com o presidente e o deputado Bosco. Então, terminado aqui. Agradeço a Vitral. Vamos para o encerramento. Agradeço aos deputados presentes, deputado Mauro Tramonte, deputado Ione, deputado Marquinho Lemos. Registro aqui a ausência do presidente. Teve um compromisso inadiável. Então, nós estamos aqui presidindo a comissão nesta quarta-feira. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convocando os membros para a próxima reunião extraordinária, se realizada amanhã, dia 5 de março, às 10 horas, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 632, no primeiro turno, e a receber, discutir e votar proposições da comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desejando uma boa tarde.